Oi. Tá bom? Sim? Eu falo olhando pra lá ou pra cá? Aqui. Tá. O final de semana foi muito bacana. Já vim bem preparado, né? Com o coaching que eu fiz com o Galide Osmã, a gente conseguiu já saber quais eram os pontos específicos da pista pra gente poder frear, acelerar, quais eram as marchas. Pra mim, pegar um piloto que veio com pouca experiência, que tá começando com força agora no autobilismo, é uma experiência muito bacana, que aí você vê evolução a cada volta, a cada minuto, a cada treino. A gente fez uns treinos antes também, no simulador, pra gente conseguir ficar bem preparado. O legal foi que a gente conseguiu treinar treino extra usando pneu de seco, pneu slick. Então, conheci um pouquinho da pista no seco. Infelizmente, né? Mas faz parte. A gente saiu de pneu de molhado e a gente acabou tendo uma batida. E isso fez com que o carro tivesse que ir pra mecânica e eu acabei perdendo o segundo treino. E a quali também. E aí E aí Acho que foi fundamental pra vida dele com essa intenção de se tornar um piloto, né? Acho que todos os pilotos, independente da idade, passam por essas questões, essas dificuldades climáticas na pista que dificultam muito o aprendizado e o desenvolvimento do piloto. O Cauê é uma grata surpresa nesse sentido, porque ele não tinha experiência absolutamente nenhuma de automobilismo, né? Diria que foi muito corajoso de inicialmente já entrar na Sprint Race, né? Porque, quer ou não, o Sprint Race é um carro de corrida de verdade. Não é um carro de rua adaptado pra pista, né? Então, assim, ele é muito mais radical nas reações em tudo. E exige mais do piloto. Então, eu acho que ele veio de três etapas. Tá na terceira etapa, passando por fases diferentes e todas elas, eu acho que cumprindo o seu dever pra ensinar ele a ser um bom piloto no futuro mais breve possível. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.